E último dia, amanhã do último dia, estamos a preparar o pequeno almoço, estamos a desvaziar as tendas todas, o André está ali desvaziar a atralha toda, gostei de continuar nublado, o meu pequeno almoço vai ser umas papas quaisquer com bacalhau em lata, vai ser bom, tenho certeza, o fogo está imenso, mas pronto, continuo nublado e nós vamos bazar para ali, vou esperar mais ou menos 4 horas a sair daqui, até chegarmos ao ponto, um ponto onde há uma estrada, uou, mega zoom, portanto cá estamos, já se começa a notar os efeitos da selva, ok